Nas primeiras horas da manhã de hoje, uma motocicleta recuperada por uma equipe policial. Segundo as informações, os policiais dessa guarnição receberam a informação de que uma motocicleta que havia registro de furto estaria em atitude suspeita no bairro Alfa Parque. De posse das informações, essa guarnição policial se deslocou até o bairro Alfa Parque. Chegando lá, se depararam com um menor em uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha. Os policiais abordaram o menor juntamente com a motocicleta e realmente, ao fazer uma busca na placa da motocicleta, foi constatado que realmente tratava-se de uma motocicleta com registro de furto. De posse das informações, os policiais trouxeram a motocicleta até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência e, nesse exato momento, o menor foi entregue juntamente com o veículo ao comissariado de plantão para as devidas providências. Nos últimos dias, diversos veículos têm sido recuperados no município de Cacoal e tudo isso através dessa ajuda que a população tem feito através das denúncias anônimas. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIG TV.